Clique Noite no Polo Design Show 2012 O ano de Nicky Moody sendo comemorado hoje aqui em São Bernardo do Campo Minha querida Valéria Pia Vá, a Vá é pros carinhosos, tá bom? Pros mais próximos Todo mundo te elogiou, minha amiga! Ai, obrigada! Muito bacana! Ver o pessoal falando do seu trabalho, do seu atendimento, pós-venda, das peças exclusivas Show de bola, a gente fica muito orgulhoso Porque a gente acompanhou a inauguração e vem vendo, vem observando a sua história nesses 12 meses É, na verdade... Parabéns! Obrigada! Na verdade, assim, a gente tem muito prazer em participar dos projetos É uma paixão pelo que a gente faz E não é nenhum sacrifício pra fazer isso, entendeu? E é muito natural pra gente, pós-venda, o atendimento, tá na gente, né? E a minha equipe é uma extensão do meu estilo Então, todo mundo da loja tem o mesmo estilo que eu, então o pessoal acha gostoso, se sente em casa Eu fico muito feliz quando um profissional ou um cliente se sente em casa, na loja, né? Até clientes da Uniquimura encontrei aqui hoje, o pessoal falou da qualidade, de quanto valoriza o espaço Tem uma cliente que ela fez da casa inteira O Júnior da Brasileira Júnior, um beijão pra você A casa inteira É verdade Com muito carinho, adoro eles A gente teve um trabalho em equipe com a profissional, com os donos da casa Pra entender a necessidade, o que eles queriam Fizemos com um carinho Tudo começa aí, né Valéria? Tudo começa aí, né? É importante, né? O usuário tem que ser entendido pra que ele seja... Ele que vai usar, ele tem que estar satisfeito com a ideia, né? Se as pessoas acreditam e pensam que tudo começou há 12 meses, tá mais do que enganado Porque a tua história já veio há muitos anos, através da indústria automobilística Pensei com revestimento, essa coisa toda 22 anos 22 anos, Valéria? Faz 22 anos que eu trabalho com tecidos Comecei a indústria automobilística, gerenciei a área teixo, né? Design da área teixo E, na verdade, a loja é um sonho que se concretizou Que eu possa fazer o que eu gosto, da forma que eu quero Então, eu tive que abrir o meu negócio, né? Bacana Tecidos de fora, produtos de fora, você também tem, né? Tenho, eu tenho tecidos importados Que eu desenvolvo na Europa, trago Nacionais, que eu desenvolvo na indústria nacional E são desenhos nossos, exclusivos também Nós temos uma linha bem ampla e completa São importados da onde? Eu tenho tecido italiano, tenho tecido belga, holandês, espanhol Isso valoriza, né? Porque a pessoa pode escolher Ela quer um ambiente um pouco mais sofisticado Porque eu acredito que o tecido importado Ele tem um diferencial Não Hoje, no entanto Não, algumas tecnologias assim Eu trago justamente o que não existe em maquinário no Brasil Ah, ok Entendeu? Porque se não valoriza Tem na indústria nacional, eu desenvolvo no Brasil Agora tem máquinas que não existem no Brasil Eu desenvolvo na Europa E aí você cria o que a pessoa realmente quer Exatamente Porque alguns pontos foram marcantes Nas nossas conversas com todo mundo De 150 pessoas aqui no Paulo Design Show E elas valorizaram a exclusividade A forma como você atende A peça única Elas vão com uma ideia e você contribui Você cria junto com a cliente, com o profissional É, além da nossa linha de jacares Que a gente desenvolve na indústria, né? Eu também faço estamparia digital Ah Que essa é bem personalizada Eu consigo fazer uma peça Ah Então qualquer ideia Que qualquer pessoa esteja assistindo nesse momento Ela não precisa nem procurar nas lojas Ela pode ir diretamente no Kimuri E você consegue criar isso Consigo Ela não precisa nem ter o desenho Ela tem a ideia, você vai criando Eu sou designer e tenho uma equipe de designers E a gente cria pra pessoa Ela só fala o sonho e a gente concretiza 28 ambientes ela fez aqui no Paulo Design Show É, no Paulo Design Show está maravilhoso São quase 50, ou seja, a metade do Paulo Ela está presente É Com muito gosto Tenho certeza nisso E dos profissionais também, viu? Todos eles pescaram com muito carinho o teu produto A gente verificou isso hoje Obrigada Parabéns, obrigado, Valéa Valéa Ramir Único e mudo em um ano De muitos outros que virão com certeza hoje Aqui no Paulo Design Show 2012 Tchau, tchau